Capítulo 7 Seu link Mais seu comentário Mais sua inscrição Mais seu compartilhamento Vamos fazer esse ensinamento semear Nossa imensa gratidão Meditações Neste mundo da manifestação cósmica, não existe glória de mais altos arrebóis que a de ser, entre a luz geradora do universo, um desses crisóis em que todo o encanto da alma se condensa como o fogo do éter nos sóis. Não é certo que Brahma, o espírito universal da vida, esteja ausente dessa unidade esplêndida. Que importa que o sublime Prometeu, sob a faísca terrível que sua fronte atrai, morda na luta o lodo da terra, se, como Anteu, sempre se levanta heróico toda vez que cai. Batalhar, lutar, sofrer, libertar-se e, finalmente, perder-se como gota diamantina no oceano da luz incriada, é certamente o melhor anelo. Os deuses, através do fogo, surgem do abismo e se perdem no absoluto. Nos instantes em que escrevo estas linhas vem à minha memória tantas coisas. Uma noite qualquer, em profunda meditação íntima, abandonei o mundo ilusório de Maia. Liberto dos grilhões da amarga existência, submergi durante o samadhi no mundo do espírito. Não existe maior prazer do que sentir a alma desprendida do corpo, dos afetos e da mente. Imensa é a felicidade nefável daquelas almas de diamante que se perderam no grande alaia do universo. Embriagado de êxtase, entrei pelas portas do templo de paredes transparentes. Com o olho aberto de Dagma, através da visão espiritual do adepto ou jivamukta, olhei para baixo, para a profundidade e então vi no fundo do abismo da mente muitos seres queridos. Oceano da mente cósmica, precipício, despenhadeiro, profundidade que espanta, as infelizes criaturas, doentes mulheres, olhos cheios de lágrimas, corações que sofrem. Ai! Não me desolem assim, tenham compaixão de mim. Cessem já o seu desvio, olhos que me dão angústia, olhos com aspecto de folhas empapadas de orvalho. E essas sombras dilatavam-se melancólicas estranhas, assumindo os misteriosos traçados da fumarada que apaga os vestígios da chama. Murmuro de palavras confusas, vagas, revelando tristeza profunda na alma. Pobres sombras! Vãs formas do mundo da mente! Assim como o mar furioso açoita sem clemência a praia com suas ondas, assim também do mundo da mente, do oceano do entendimento, surgiam ondas que nutilmente tentavam, desesperadamente, açoitar o umbral do templo de paredes transparentes. Litelantes, a dama adepto, exclamou indignada, essas mulheres incomodam muito intentando chegar até aqui. Desembanhou sua espada flamejante e eu também fiz o mesmo. As espadas revolveram-se ameaçadoras por um momento, lançando por toda parte fogo devorador. E aquelas vãs sombras da mente universal perderam-se aterrorizadas no espantoso abismo de Maia. Na ausência do corpo, dos afetos e da mente, experimentamos diretamente isso que é a verdade. Aquelas ilusórias sombras, egos, do samsara ou terra das amarguras, certamente são um composto doloroso de pensamento, sentimento e desejo que, ao se concentrar em tal ou qual direção, convertem-se de fato em algo parecido com a vontade. Quão diferentes delas são os seres inefáveis? Eles são fogo vivo, criaturas solares, chamas ardentes. Essa tristeza profunda da alma, esses olhos com aparência de folhas cheias de lágrimas, não existem nos senhores da chama. Os fogos inteligentes da aurora de toda a criação estão saturados de felicidade. Os inefáveis seres de ouro não se confundem com as dolorosas sombras da mente. Neles resplandece o poder, a sabedoria e o amor. Eles são os Ahai, misteriosos e terrivelmente divinos, que moram além da mente das sombras que choram. Na profunda noite cósmica, antes que o coração do sistema solar começasse a palpitar intensamente, a mente universal não existia porque não havia Ahai para contê-la. Os Ahai, misteriosos e terrivelmente divinos, constituem o exército da voz, o verbo, a grande palavra, as hostes de seres espirituais, totalmente diferentes, distintos das sombras da mente que choram. Resulta claramente ostensível, palpável, que esses seres felizes, legítimas chamas bem-aventuradas, surgem do seio do absoluto no amanhecer da vida para dar e para estabelecer leis no laboratório vivo da natureza. Quando finaliza o grande dia cósmico, a grande idade, esses inefáveis deixam de existir e voltam a ser para se perderem na inconcebível felicidade inesgotável do espaço abstrato absoluto. Na realidade a mente em si mesma e todas suas sombras vãs ilusórias deixam de existir quando o dia cósmico finda. Bem sabem os deuses que, no seio da luz incriada, a mente se dissolve como espuma de sabão. No inominável, a existência da mente é impossível, ainda que suas latências permitam adivinhar uma remota possibilidade para o futuro. Durante o amanhecer do universo que brilha no infinito, os Elohim devem romper todo o grilhão que de uma forma ou de outra usa até a existência. Devem libertar-se radicalmente de tudo isso que se chama mente, vontade e consciência.